Oi galera, tudo bem por aí? Bora de informação do Atlético pra vocês nesse sabadão, mas antes deixa eu pedir pra vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem sininho de alerta que se tiver vídeo novo você recebe as notificações e vamos se inscrever aqui no canal que tem muita informação do Furacão. Bom, esse sábado foi de folga pro elenco do Atlético que descansou, não teve treinamento no CT do Caju, o técnico Martim Varini deu esse dia de descanso pros atletas justamente porque vinha, né, de uma quantidade aí de treinos quarta, quinta, sexta, essa semana de data FIFA mais tranquila pra todo mundo trabalhar, então folga pros atletas e a reapresentação acontece amanhã pela manhã no CT do Caju e o Martim vai continuar trabalhando pra tentar encontrar a formação ideal pro jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Vasco na próxima quarta-feira. Lembrando, né, Lucas Giorgio está suspenso pra essa partida, Marcos Vitor que chegou recentemente não vai poder jogar por causa do regulamento, já expliquei aqui, ele tinha que ter sido inscrito antes, né, da primeira partida dessas quartas de final e o Martim vamos ver, né, se ele vai poder contar em especial com o Gamarra, ao menos no banco de reservas, porque o Gamarra tá voltando da seleção do Paraguai, só lá na terça-feira. O João Cruz, que tá defendendo a seleção sub-20 e amistosa do Rio de Janeiro volta na segunda, então esse certamente estará ao menos, ao menos no banco de reservas pra esse compromisso contra o Vasco, vamos ver o Gamarra. Tiago Heleno também, né, tá aí num tratamento, não tratamento, mas cuidados especiais do desconforto que ele sentiu em razão da quantidade de jogos, mas também deve ficar à disposição pra partida, assim como o Pablo, né, que vem trabalhando aí se recuperando, se recuperou de uma lesão muscular, beleza gente? E o Martim Varini pensando no time, como eu já falei aqui pra vocês, sim, pode ter mudanças na equipe, vamos ver, né, o que o Martim vai fazer a partir de amanhã, a tendência é que ele já comece ao menos um pouquinho esboçar a formação da equipe, ele gosta de utilizar todo mundo nos treinamentos e é isso que ele vai fazer, beleza gente? Curtam o vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta, porque a gente tá aqui sempre em busca da informação pra vocês, estamos de plantão sempre nessa semana de seleção brasileira ainda no CT do Caju, viu? Nesse domingo, sábado, né, agora já teve treino da seleção pós-jogo, amanhã também vai ter de segunda a última atividade em solo rubro negro, a seleção tá usando todas as dependências do CT do Caju, tem vídeos legais aí no canal de Bruno Guimarães e Bento na zona mista ontem, né, do jogo, a gente acompanhou, acessem aí que vocês vão gostar e a gente segue aqui em busca da informação, tchau!